Então, fala aí galerinha do Pé Fegizeli, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, essa vez aí trazendo o Pet Notes da 3.23, aquela leitura mais praticamente resumida, lembrando que podem haver erros, tá? Então isso aqui é só um resumão mesmo dos pontos que eu acho que é mais importante ali do Pet Notes. Lembrando que o Pet Notes é a regra, né? É a regra do nosso novo jogo da 3.23 que tá vindo com tudo. Eu vou lançar um vídeo depois desse daqui falando um pouquinho mais sobre as coisas que eu acho sobre a liga, tá bom? Mas outra gente assistiu toda a live e aí saiu o Pet Notes. Gente, tá vindo muitas modificações, então muitas coisas vão mudar, tá? Então vai ficar a critério de você se você quer mudar, se você não quer mudar. Então nós temos novas opções agora, vai ter um balanceamento aí, vai balançar um pouquinho o meta, mas as skills do meta continuam mesmo, teve poucos nerfs, tá? A maior parte vem em questões de buff, tem mudança de labirinto, mudança de gemas, mudança de mecânica, adicionando mecânica, saindo mecânica e a gente vai passar bem superficialmente por cima aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada na íntegra, eu vou deixar o link da referência do Pet Notes, caso vocês queiram estar dando uma olhada, tá bom? Então, eles sempre começam falando as mesmas coisas, né? Sobre a Liga Affliction, que você vai ter que começar tudo de novo, cagado pelado na Ilha da Maré, como toda Liga, a gente começa lá, todo mundo junto, vamos farmar, tá bom? Na Liga Affliction você vai encontrar uma floresta, barra bosque, tá? Você vai entrar lá dentro, você vai fazendo diversas mecânicas lá dentro, e aí a hora que você sair, essas fadinhas vão se distribuir no mapa, vão entrar nos bichinhos e vão dar mais loot, beleza? Quando acabar lá dentro, você vai andando, vai ter uma carga, quando acabar, você vai mandado pra fora, tá bom? E essas coisas mecânicas a gente vai, conforme a gente vai jogando, primeiro a gente lê como é que funciona, depois a gente testa na prática e o negócio vai andando aí também, beleza? Na 3.23, então, aí vai estar rodando nos modos normais, né? Modo Softcore, Solo Self-Found Hardcore, Solo Self-Found Softcore, tá bom? Então, os modelinhos normais de sempre. Vão ter os 40 Challenges que eles vão anunciar com as recompensas, tá bom? O que que tá vindo de novo aí, então, beleza? Então, a Ultimatum tá entrando no jogo, tá, gente? Pra quem não lembra da Ultimatum, foi uma liga lá atrás, tá? Onde a gente tem um círculo e a gente escolhe se a gente quer continuar ou se a gente quer sair fora, continuar ou sair fora. E aí, as recompensas só acumulando, e se a gente conseguir completar todo o Ultimatum, a gente pega todas as recompensas. Uma galera gosta muito da Ultimatum, tá? Desculpa se eu falar ritual em algum momento, tá? Mas a galera gosta muito da Ultimatum. Vamos ver como é que ela vai se comportar aí durante a liga, tá bom? 4 novas Divination Cards, tá? Todos aqueles itens únicos, tirando os itens únicos que trabalhavam com tatuagem, vão ser adicionados no Core, tá? Os itens únicos do Tota, 16 novos únicos, 5 novas bases experimentais, 633 Morse Foyled Unique. Foyled é aquele que você pega na Voidborn Key, tá? O pessoal que comprou o Sporter Pack Core, eles podiam colocar um item lá no bolzinho. Agora tem mais 633, tá bom? Sobre a Ultimatum, tá, gente? Tipo assim, aqui são todas as regras da Ultimatum. Resumidamente, falando pra vocês, gente, o Metamorfo foi removido do jogo. Saiu o Metamorfo. Tudo que estava relacionado ao Metamorfo foi colocado ou na Ultimatum ou no Core do jogo. Por exemplo, catalisador, tá, no Ultimatum. Itens como, por exemplo, Astral Projector, que era da Metamorfo, é colocado no Core do jogo. Então, resumidamente falando, tudo que estava no Metamorfo passa para o Ultimatum e a Metamorfo sai do jogo, tá bom? E aqui a gente vai tendo que estar tendo uma descoberta aqui, tá? Então, qualquer coisa que era Metamorfo agora vira Ultimatum. Então, isso aqui influencia em Incubator, influencia em Atlas, influencia em Cestante, né? Tudo que era Metamorfo vira Ultimatum a partir de agora, tá? A Ultimatum vai estar um pouquinho mais difícil agora, pelo que a galera estava falando aí, tá? Lá no dia da apresentação. Então, a gente vai ter que testar bastante para ver o que vai acontecer dentro desse sistema, tá? Então, é bem tranquilo esse pedaço aqui, beleza? Aqui ele está falando que o Metamorfo sai do jogo. Beleza, então, tá bom? E aqui ele tem algumas mudanças básicas aqui, tá? Que também é bem importante, beleza? A Delirium, ele vai parar quando você interagir com alguma mecânica do jogo. Vai dropar menos Forbidden Tomes, tá? Isso aqui era algo que a gente estava esperando já da Sancton. Eu achei que eles iam mexer no Lute, mas eles vão dropar menos Tomo, né? Então, vai ter menos Sancton para fazer, talvez aumenta um pouquinho o preço, tá bom? Que é legal, beleza? Atlas Change, tá? Maravilhoso, tá? Então, os mapas... Toda liga, entra mapas e sai mapas, tá? Porque não tem como colocar todos os mapas de uma vez, beleza? Mas, ó... Mapas que estão voltando... Ancient City, ok. Arid Lake, ok. Ashwood, ok. Burial Chamber, ok. Cannon, ok. CrysonTalship, ok. Desert, ok. Dig é ok. Dry Seas é ok. Fields é ok. Gueto é ok. Parque é legal. Plaza é legal. Tá? E o East Pool é legal, tá? E aí sai aquele monte de mapinhas ali também, tá? Aí eles dão uma embaralhada nos tiers dos mapas, obviamente. Então, a gente vai tendo que descobrir como é, quanto que esses mapas estão. Mas é bem interessante isso daí também, beleza? E aqui tem a grande modificação que vem nessa temporada agora. É por isso que essa temporada, a gente chama temporada nebulosa. A gente vai ter que testar, a gente vai fazer builds, vamos criar teorias, vamos criar hipóteses. Aí depois a gente vai testar na prática pra ver se tudo isso daí vai estar certo. Mas, resumidamente, falando pra vocês, agora nós vamos ter algo chamado Transfigured Gems. Que são gemas transfiguradas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o seguinte. Por que que eles colocaram isso daqui? Então, ele fala aqui na primeira linha. Que eles estavam com problemas de gemas de qualidade alternativa, com encantamentos de labirinto e as Threshold Gems. Que eram aquelas gemas, aquelas duos que você colocava na árvore e ele criava uma habilidade especial pra determinada skill. Então, pra solucionar esse problema, o que que eles fizeram? Eles juntaram tudo e criaram gemas transfiguradas. Então, resumidamente falando, gente, labirinto, encantamento de labirinto pra luva, bota e elmo saem do jogo. Gemas de qualidade alternativa saem do jogo, tá? E as Threshold, algumas vão estar por ali ainda, mas nem todas. E vão ter suas funcionalidades alteradas. E o que acontece agora? Quando você correr o labirinto, você vai poder levar uma gema. E aí você coloca essa gema lá no altar, onde a gente pegava o encantamento antigamente. E você vai poder colocar ela transfigurada. E aí ela vai criar um atributo novo na gema, tá? Eu gostei muito dessa ideia que eles fizeram, tá bom? Porque, segundo eles agora, eles podem alterar, mexer, trocar skill do jeito que eles acharem que é mais interessante. Então, em vez de você ir adicionando, em vez de você ir colocando novas habilidades, novas suportes, o que que eles fazem? Ele simplesmente pega aquela skill que já existe e coloca uma transfigurada nova em cima dela. E aí você pode estar tentando. Então, assim, gente, labirinto continua, tá? Só que agora, no final do labirinto, a gente vai poder colocar a gema lá e a gente vai testar. Aí nós vamos ter que ver o que o primeiro labirinto dá, o segundo labirinto. Vai ter dois encantamentos, não vai ter encantamento. Vai dar encantamento mais fraco, encantamento mais forte nas gemas. Então, a gente vai testar tudo isso daí conforme a gente vai jogar, tá bom? Aquela receita que a gente tinha de vender uma gema level 20, tá? Só vai funcionar pra suporte agora, tá bom? Anômalos, Divergente, Fantasmal, todas removidas do jogo. Prime Regarding, Prime Regarding Lenses também vão ser removidas do jogo. Tented Bless vai ser removida do jogo. Algumas Divination Cards que davam em catamã de labirinto ser removidas do jogo, tá? Então, assim, tudo que estava relacionado ali às gemas, de maneira geral, tá? Elas estão removidas porque agora nós vamos ter a Transfigurate Gemas. E é aquilo que eu falo, gente. Por mais que você leia, 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 o resumo é isso. Gema de qualidade alternativa sai, encantamento de labirinto sai. E agora a gente vai no final e vamos colocar esses encantamentos transfigurados nas nossas gemas e vamos ver quais atributos elas respectivamente vão oferecer pra gente. Parece que existem vários tipos. Cada gema tem dois modelos de gemas, tá? E etc. A gente vai ter que dar uma testada pra ver se realmente vale a pena, tá? E etc. Eu acho que vai criar novas mecânicas muito engraçadas no meio do caminho, tá? Mas a gente vai ter que correr atrás dessas gemas. Então vai ser legal, tá bom? Eu acho que vai ser muito interessante. Isso aqui vai ser uma das grandes modificações no core do jogo, tá? Eu acho que isso daqui que vai dar uma chacoalhada no meta, tá? É claro que o meta no começo vai ser a mesma coisa. Eu vou lançar um vídeo de starter pra vocês lá na frente. Mas depois de uma semana que o pessoal começar a entender essas gemas, meu amigo, eu acho que o negócio vai dar uma alavancada, vai dar uma balançada violenta, tá? Não sabemos quais skills que vão entrar, tá gente? Eu espero que muitas skills novas entrem, tá bom? E aí, já que eles vão mudar as qualidades ali das gemas, colocar o transfigurado, eles vão mexer na qualidade de várias gemas, tá gente? Então se você pretende jogar com alguma habilidade, você tem que ficar atento, tá bom? Eu não vou ler uma por uma, gente, porque isso daqui é muita coisa. Mas 90% das gemas, as qualidades foram melhoradas. Então agora, aquela qualidade que dava, sei lá, 5% de attack speed, agora dá 20%. É qualidade que dava área, agora dá projétil, tá? Então assim, 90% das gemas foram bufadas nas suas qualidades, tá? Então isso fica bem, 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 bem interessante, tá? Aí você pode dar um Ctrl F, pode dar uma olhada nas skills, mas resumidamente, cara, a maior parte das habilidades foram bufadas, tá? Então você tem que ficar bem, foi bem interessante essa modificação na qualidade. Então o Gen Cutter agora vai ter o seu preço, tá? Porque isso aí é legal. E isso fica bem interessante pra gente aí também, né? Então tem todas as gemas aí com as suas qualidades. E as suas VALs, né? As suas habilidades VALs, né? Elas vão ser alteradas junto. Uma das coisas que eles falaram lá no dia do anúncio, tá? É que é o seguinte, mesmo com uma gema transfigurada, a sua versão VAL continua a mesma. Isso foi o que falaram, não sei, vamos ter que testar, tá? Mas então, por exemplo, você tem uma ARC lá e vai virar uma transfigurada de ARC. A VAL ARC continua igual, tá? Foi isso que falaram lá, beleza? Então fica desse jeito aí a VAL, tá bom? Mudaram algumas coisas aqui em alguma suporte GEMS, tá? Então, de maneira geral, eu acho que ficou mal menos essas coisas aqui, mas são as nossas suportes que vão ser alteradas. Então se você tem alguma suporte que você quer dar uma olhada, você vai ter que ficar bem atento aí também sobre isso daí. Beleza? Eles mexeram ali nas descrições das gemas, tá bom? Agora muitas gemas eles mostram o texto, tá mais correto, tá bom? Agora eles vão mostrar em rádios, não em área, tá? Spell Echo ali não pode mais suportar Blink Skill, tá bom? Ascensão. A única ascensão que foi alterada foi a ascensão do Chefiatan, tá? Na verdade, eles só arrumaram, né? Era o NUQ, agora é You and Your Totem, né? Então tanto o Totem quanto você se matar tem chance de você explodir, beleza? Mexendo um pouquinho aqui na accuracy ali no começo, mas também não tem tanta dificuldade, não, tá? Sobre o Atlas, quem tava fazendo Ghostbuster, né? Então antigamente você colocava o Fantasma, você podia clicar em 50 bichos, agora é só 20 bichos, tá bom? Dextritive Play, bem legal, eu acho que faltou uma linha aqui, mas bem legal, tá? Então Dextritive Play é aquele nodo que Stonic fica no norte do Atlas, que a Maven sumona mais bosses, né? E a gente mata onde que a gente tava fazendo farm de Guardian, tá? E aí a gente tinha que esperar a Maven sumonar os bichos pra poder matar e aí matar os outros bosses. Agora não, você pode chegar lá e explodir o boss que ela vai sumonar mais bosses de qualquer jeito, tá? A única coisa que eu acho que faltou aqui é que deveria ter a gente poder repetir o mapa, mas não veio, tudo bem, tá ok, tá? Mas já a gente poder chegar no mapa, matar os bichos e depois ela sumonar mais bosses, já tá ok, já tá muito bom, tá bom? Balanceamento e únicos, tá gente? Então assim, você vai ter que ler isso daqui com calma, mas a gente vai passar por cima aqui, tá bom? O Ashes of the Star, gente, perdeu a sua mana reservada, tá? Então agora ela dá qualidade pra gemas e mais um, mas ela perdeu a sua mana reservada. Só que aqui você tem que tomar um pouco de cuidado se isso daqui é nerf e se isso daqui é buff. Por quê? Porque nós vamos ter que testar, tá? É um nerf porque tira alguma coisa, só que vocês têm que pensar que agora que todas as qualidades das nossas gemas foram alteradas, tá? E 30% de qualidade nessas gemas alteradas agora pode ficar muito forte. Então a gente tem que esperar. Mas de maneira geral, é um nerf no Ashes of the Star. Redshiver perdeu 70% do seu dano, tá? Ele dava 100% extra Fire Damage e agora ele vai dar 30% extra Fire. Então perdeu 70%. Então builds como Frostblade, Shockwave Totem ou qualquer build que dependia do Redshiver, tá 70% mais fraco, tá? Assim, entre aspas, tá bom? Réplica da Dragonfang, ele baixou todos os atributos dele, mas ainda continua sendo um colar muito bom. K1 Spirit tá gastando mais vida agora, então também foi um nerfzinho, tá? Ephemeral Edge também tomou um nerfzinho, tá? Sobre a Halakash, tá gente? A Halakash a gente ficou em dúvida, então eu vou deixar um incógnito aqui pra vocês. A gente fez algumas teorias durante a live, mas ela ficou um pouquinho confusa. Mas já era de se esperar que a Halakash, a mecânica da Halakash ia ser alterada. Pra quem não sabe, Halakash é aquela bota que você coloca quando você tá parado, ele gera o máximo de Frenzendurce e Power Charge. Quando você move, ela para, tá? Mas você poderia castar uma skill, você poderia colocar e tirar ela e etc, tá bom? Só que eles mudaram isso daí agora. Então, quando você estiver usando a Halakash, você vai ser contado como se você tivesse o máximo de Endurance, Power e Frenzendurce, tá? Esse contado é onde a gente ficou com dúvida. É contado como se tivesse com os atributos, mas sem as charges girando, ou simplesmente contar como o máximo de Power, Frenzendurce e Endurance. Então ficou meio em dúvida, tá? Se ele contar e der os atributos, gente, Halakash é uma bota de 300 de Vine, tá? Agora, se contar só como Endurance, Frenzendurce e Maximum Power sem dar nenhum atributo, é a bota de um caos, tá? Eles vão matar a Halakash, que é o que a gente acha que vai acontecer, tá bom? A réplica da Bones of War, Michual, réplica da Perfect Form, tá? Qualquer coisas ali, tá bom? Balançamento aqui de itens, né? Aqui, na verdade, né? Pra vocês rir necora, né? Ali a questão da pessoa que tá na Standard, de release all bosses once, que é legal, né? Agora a gente vai poder colocar, pra mavem poder liberar aqueles 10 bosses que ficam, ou até mesmo os guardias, é pros guardias saírem tudo de uma vez, pra não ficar tão ruim, tá bom? Então, fica bem interessante aí, tá? Bases experimentais que saem e bases experimentais que entram, tá? Essas bases experimentais, gente, são bases experimentais que vêm junto com a modificação da Heist, tá? A Heist foi modificada também, os Blueprints agora parece que só tem um tipo de Blueprint, e você entra lá e a recompensa é aleatória, tá? Você não sabe o que vai dropar lá. Aí eles mexeram um pouquinho no loot, mexeram um pouquinho nas bases experimentais, aumentaram algumas chances, porque não tem mais gemas de qualidade alternativa, né? Então, assim, eles colocaram, eles mexeram um pouquinho no loot lá, e colocaram algumas bases experimentais novas, tá? Tem algumas bases experimentais aí que parece que são bem interessantes, mas a gente vai ter que testar tudo na hora, tá bom? Hutless, gente, o Areva, tá? Se você quiser ler o Hutless, você dá uma olhada, tá bom? Mexeram aqui nos bichos, tá? Ok? A Kirik, tá, gente? A Kirik tá, assim, não tá muito bom, tá? Tá com Torment, Anarchy, Ambush, Beyond, Blight, Expedition, Ultimatum, tá? Então, Ambush, Beyond, ok, tá? Dá pra brincar. Mas lembrando que agora a gente tem o 7th Gates lá no nosso Passive Atlas, que quando a gente pega todos os Gates do Atlas, a gente habilita toda a nossa Bente, tá? Então, se você estiver correndo atrás de Essência, Harvest, qualquer coisa, é só você pegar o 7th Gate por 7 pontos na árvore e a gente dá uma olhada pra ver o que dá pra fazer, tá bom? Então, é bem interessante, tá bom? Use a interface, muitas qualidades de vida, né? Agora, quando você faz um trade, se você quiser separar ali alguma currency que você esqueceu de colocar, você não precisa mais cancelar o trade, você pode separar lá bonitinho, tá? Shift e clique ali pra algumas coisas, etc. E tem filter, se Deus quiser, o NeverSync vai arrumar pra gente, tá bom? E aqui tem muitos bug fixes, tá, gente? Muitos bugs que estavam acontecendo, destaque de deck, tá? Esse aqui, etc, etc, yari, yari, yari. Mas o mais importante, eu acho que é essa primeira linha aqui, tá, gente? Já era falado, já tinha sido avisado que a Impendent Doom, principalmente na Pathfinder, parece que na Ocultista funciona, tá? Mas na Pathfinder, ela vai voltar a ser da maneira como era pra ter sido feita, tá? Então, hoje, na 3.22, a Impendent Doom tá funcionando de maneira incorreta, tá? Eles não tinham avisado isso no Patch Notes, e aí eles arrumaram, o pessoal reclamou. E na 3.22 B, eles voltaram atrás e deixaram a galera jogar com a Impendent Doom, tá? Só que é o seguinte, agora na 3.23, eles vão arrumar a interação da Impendent Doom. O que vai fazer com a Impendent Doom não funcione da maneira que ela está funcionando agora, tá? Pra quem jogou o começo da 3.22 sabe que a Pathfinder tava com muitos problemas, e aqueles problemas vão voltar, tá? Então, esse é o nerf da Impendent Doom na Pathfinder, tá? Então, se você pretendia jogar de Impendent Doom na Pathfinder, vai ter que testar, tá? A gente não sabe como é que vai ficar, tá bom? E aí, vários bugzinhos que eles tiveram pra arrumar aí, então, beleza? Então, assim, gente, isso daqui são a leitura mais parcamente do Patch Notes. Não mudou muita coisa, tá? Então, meta ali de starter provavelmente vai continuar igual, mas eu acredito que depois da primeira semana o negócio vai deslanchar. O negócio vai abrir um leque e o pessoal vai começar a testar diversas coisas novas aí. A nossa nova liga começa dia 8 de dezembro, sexta-feira, 4 horas da tarde. Então, eu acho que vocês têm que ficar meio atento, tá bom? E aí, a questão das gemas transfiguradas, a gente dá uma olhada, mas com calma, caso vocês tenham alguma coisa. Se vocês tiveram algum item único que vocês usavam, tipo a Halacast, não tem como saber, tá? Mas na de charge, por exemplo, não vai mais funcionar, tá? Então, porque não gera mais charges, a gente tem certeza, tá? A Ultimatum volta para o Core, o Metamorfo sai do Core, e a gente vai ter que testar todas as gemas transfiguradas para ver como é que isso daí vai ficar. De maneira geral, gostei bastante desse Patch Notes. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? E se vocês tiveram alguma pergunta, ou ficou alguma coisa aí para trás, ou se fiz alguma leitura errada também, me perdoe, tá, gente? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí também, beleza? E aí a gente vai conversando. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Alô?